Homenagem ao rei do baião, ao rei do forró, rei do nordeste, Luiz Gonzaga! Eu perguntei, ó Deus do céu, o que é tamanha judiação? Eu perguntei, ó Deus do céu, o que é tamanha judiação? Um prazeiro que forne na casa, e a fé de flotação, O sol na tágua, pé de buraco, morrendo de sede, meu alacão. O sol na tágua, pé de buraco, morrendo de sede, meu alacão. O sol na tágua, pé de buraco, morrendo de sede, meu alacão. E aí 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 E aí